Por volta das 10 horas, a equipe deslocou ali na vinda do governador Ney Braga, onde tinha dois indivíduos em atitude suspeita. Em consulta do nome dos indivíduos em um deles, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pela vara de execução de Cruzeiro do Oeste, em desfavor dele. Foi então dado voz de prisão e encaminhado a sétima SDP para os procedimentos cabíveis. Agora, no momento da abordagem, o Adilson dos Santos, ele esboçou uma reação, tentou fugir da abordagem policial? Não, a abordagem foi tranquila, a equipe conseguiu realizar a abordagem e daí foi checado o nome dele. Posteriormente encaminhado para a delegacia? Posteriormente encaminhado para a delegacia.